Agora um minuto para ficar por dentro de tudo aquilo que aconteceu, os principais destaques do Brasil e também do mundo. Joga na tela! O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Haddad garantiu que a nova proposta de reforma tributária vai reduzir a carga de impostos sobre a indústria. A promessa ocorreu após reunião com o Conselho da Federação Brasileira de Bancos, Febraban, na manhã de hoje, em São Paulo. Segundo o ministro, há apoio no Congresso para a reforma. A União Europeia espera assinar o acordo de livre comércio com os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai em julho, disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Franz Mermans. O acordo, concluído em junho de 2019, após 20 anos de negociações, sofre fortes críticas de ambas as partes, mas tem ganhado força dadas conversas com o governo de Lula no Brasil. A Ucrânia anunciou que receberá entre 120 a 140 tanques e a maioria serão Leopat. Soldados ucranianos já treinam com os tanques alemães no centro de treinos na Polônia. O governo de Zelensky iniciou o pedido agora também por caçar as bombadilhas F-16 para frear as forças aéreas russas nos seus céus. Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha recusaram o pedido. Já a França se mostrou favorável a entregar os F-16 à Ucrânia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto